A campanha Compartilha a Viagem chegou a Ponta Grossa. Várias malas como esta foram despachadas em junho do ano passado do Seminário Internacional a Cultura do Encontro que aconteceu em Brasília e estão percorrendo o Brasil em busca de histórias de imigrantes e refugiados. Esta campanha foi lançada pelo Papa Francisco em 2017 e o objetivo é a cultura do encontro. Hoje a imigração e refúgio é um tema atualíssimo, as pessoas estão migrando, o direito de ir e vir e às vezes tem muito preconceito. Então o Papa lança essa campanha para que a gente acolha e aprenda juntos. Além de Ponta Grossa, outras quatro malas percorrem o país. O primeiro local a receber a mala aqui na cidade foi a Universidade Estadual de Ponta Grossa que tem mais de 50 alunos de outros países. Nós temos um projeto, Internacionalização, Cidadania e Direitos Humanos, é um projeto de extensão que procura trabalhar com os alunos internacionais que estudam na UEPG. Atualmente nós temos na faixa de 55 alunos que estão estudando aqui na Universidade e que a gente procura desenvolver algumas ações de mostras culturais, entrevistas, visitas à comunidade e a outros locais da própria cidade. Em Ponta Grossa, a mala vai ficar até a Semana do Imigrante, que acontece entre 16 e 23 de junho. E toda essa bagagem de histórias será enviada ao Papa Francisco no final da campanha, que termina em setembro deste ano. Amanhã, sexta-feira, ela vai ficar na sede da Cáritas, porque a gente recebe bastante imigrante lá também. No sábado, pela manhã, a gente vai passar no Calçadão, que a gente sabe que tem bastante imigrante trabalhando no Calçadão. No domingo, nós vamos fazer uma roda de conversa com imigrantes e a população que quiser participar às 15 horas no Espaço Cultural Santana. E na segunda-feira, vamos ter um seminário para encerrar essa caminhada da mala.